Pela primeira vez em 25 anos, os Estados Unidos se abstiveram de uma votação contra o embargo econômico a Cuba. Quem traz os detalhes é a repórter da Rádio ONU, Leda Letra. A votação ocorreu esta semana na Assembleia Geral das Nações Unidas. Essa resolução era sobre a necessidade de se acabar com o embargo econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos a Cuba. O governo americano quebrou com a tradição de votar contra o texto. A embaixadora do país na ONU, Samantha Power, foi bastante aplaudida quando anunciou que os Estados Unidos iriam se abster da votação. O resultado final foi o seguinte, 191 países votaram a favor da resolução e houve duas abstenções, Estados Unidos e Israel. A embaixadora americana explicou que apesar do próprio presidente Barack Obama já ter declarado ser contra o bloqueio, os Estados Unidos rejeitam o texto da resolução. Segundo Samantha Power, o documento sugere que as ações dos Estados Unidos em relação a Cuba vão contra a Carta da ONU e contra as leis internacionais. E o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues Parria, também discursou antes da votação na Assembleia Geral. Segundo ele, os dois países têm conseguido ampliar o diálogo e a cooperação, mas o bloqueio econômico e comercial continua prejudicando o povo cubano e criando obstáculos ao desenvolvimento do país. Da Rádio ONU em Nova Iorque, Leda Letra para o Globo Notícias Américas. A Carta da 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 C Obrigado.